Música 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 E na perlombra do barco chorei de emoção Música Ouvindo o barulho da água caindo do chão Música Ouvi o espreito que eu pude secar nos cabelos Bebi minha felicidade me olhando mais feio Você é Deus dando uma roupa e lua de mel Trazendo o meu rosto no olhar mais fiel E ali voltarei de ali sem pensar Música Quando amanhecer me encontrei Virei de adeus 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 Só vim te retei Não podendo voltar Música Música Você é Deus dando uma roupa e lua de mel Trazendo o meu rosto no olhar mais fiel Virei de adeus Música Quando amanhecer me encontrei Virei de adeus 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 Não prometo voltar